Então se você passar por lá, imagine que o Gugu Liberato já esteve ali, tá? Vamos girando o nosso papo da fofoca? A notícia que a gente fala agora, o assunto que a gente fala, ele é um pouco pantanoso, tá? E envolve o apresentador Fausto Silva. A gente sabe que o Faustão, ele não nasceu apresentador, ele nasceu humorista, né? E ganhou muito destaque sendo humorista. Porém, algumas das coisas que ele falou ao longo da carreira dele geraram muitos problemas. E uma dessas foi parar na justiça, olha só. Uma piada que ele teria feito com câmera fez com que um processo milionário caísse aí nas costas do Faustão. A gente acompanhou todo o drama que ele passou recentemente por conta de um transplante cardíaco, né? Mas antes disso, Faustão não tinha papas na língua, não tinha ali média e falava tudo que vinha na cabeça mesmo, tá? E era uma das características, né? Inclusive dele no programa Perdidos da Noite, ali exibido na Band, depois no Domingão do Faustão e tudo mais. Era a forma, muitas vezes, indelicada como ele brincava com a produção. Que assim, era indelicada. Faustão, ele era escroto pra brincar com a produção dele. Era outro Faustão. Hoje a gente percebe como ele amadureceu, né? Amadureceu pra caramba, com certeza. Mudou muito, mas antes, assim, são piadas horrorosas que você assiste, assim, dá muita vergonha alheia, inclusive. Pela época também, né? Você para pra notar que naquela época era, digamos assim, muito mais permissivo. As pessoas viam isso com muita normalidade. Ou existia uma negligência também, né? Ou a negligência, isso. Porque as pessoas levavam isso como se fosse natural, né? Aquele ambiente de trabalho onde você pode zoar com a cara de todo mundo, assim. Mesmo se você não tiver a autorização daquela pessoa. Porque uma coisa é você brincar com quem você tem autorização, com quem você conhece. Sim. E outra coisa é você sair brincando com qualquer um. E esse caso do Faustão é o seguinte. Em meio de tantas piadas, um membro da equipe ficou famoso. Ivalino Raimundo da Silva, o câmera gaúcho. Ele era bem calado, né? E era o alvo preferido de Faustão na hora das piadas. Com cara de poucos amigos, ele ficava parado ali e seguia o trabalho dele. Ignorava as brincadeiras de Faustão. Era chamado de corno, gaúcho do armário, galã de velório. Dentre outras coisas aí, até mais pesadas, que eu nem vou citar aqui. Ivalino virou um personagem do programa. Na hora do quadro de gatinhas, o Faustão também ouvia piadas e uma trilha sonora que ia de Maísa a Agostinho dos Santos. Porém, meu amigo, no dia, ou melhor, no ano de 95, o câmera finalmente perdeu a paciência e processou a Rede Globo. Além de também mover um processo contra o apresentador Fausto Silva, pedindo a indenização de um milhão de reais por dano moral e material. Na época, o câmera afirmou não reclamar porque ele tinha medo de represálias. A Globo recorreu, alegando que não houve desrespeito aos direitos individuais do câmera e que ele teria autorizado os de sua imagem. Porém, no ano de 2003, o SCF manteve a condenação à emissora e ao Faustão. Mesmo com esse processo, o apresentador continuou com o seu humor aí, fazendo piadas, mas deu aí uma... Ficou um pouco mais leve. Pesou no bolso, né? Pesou no bolso. A gente sempre fala que quando pesa no bolso, a pessoa realmente tem que fechar o pedrinho ali pra ficar aí um pouquinho mais tranquilo. Então, o que que é? A Globo, juntamente com o Faustão, teve que pagar cerca de um milhão de reais e o câmera gaúcho aí saiu do ar, né? Ficou aí no anonimato, mesmo depois de passar tantos anos sendo zoado em televisão nacional. Voltou a ser notícia no final de 2020, quando ele faleceu aos 81 anos, ele sofria de mal de Parkinson e acabou sendo vítima da Covid-19. Ele acabou aí sendo enterrado em Niterói, no Rio de Janeiro, com problemas pulmonares, né? Então, houve aí essa situação. O câmera foi indenizado, né? Por conta aí dessa situação com a Globo e com o Faustão. O STF teve que se meter na história, né? Já que a Globo tinha recorrido. Mas as piadas aí, segundo ele, não tinham sido autorizadas. Ele só aceitava, calado, porque ele tinha medo de ser demitido. E a gente vê isso acontecer até hoje em muitos lugares, né? As pessoas têm muito medo de represálias e acabam se tornando aí alvos fáceis, né? Muitas vezes até de assédio moral, que nesse caso poderia até ser caracterizado, né? Com toda certeza. Eu acho que brincadeira tem hora. E quando você pega pra humilhar uma pessoa ao vivo, independente da época, não é o certo, porque se fosse com você, você também não gostaria, né? E é aquilo. Desnecessário. Chamou de corno, chamou de outras coisas, assim, que nem vale a pena a gente mencionar aqui, porque são coisas extremamente pesadas. E é aquilo, pagou pela língua. Acho que dependente de tudo aquilo que a gente falou aqui no programa, que o Fausto passou e que torcemos muito pela recuperação dele, isso não extingue aquilo que aconteceu com esse profissional antes, né? Então, foi merecido mesmo, tem que pagar. Às vezes a gente paga pela nossa língua, a gente paga em dinheiro pela nossa língua pra gente mesmo comprar uma lição. De certa forma, você tá comprando uma lição ali, entendendo que você não pode brincar com todo mundo, que intimidade não é desse jeito, né? Que tem certos tipos de frases, de coisas, que podem até soar engraçado nos ouvidos mais, né? mais duvidosos, mas que não são brincadeira, que não é uma coisa pra chacota, sabe? Que não é uma coisa que é legal pra todo mundo, porque risada, piada, é legal quando todo mundo ri. Mas quando você começa a denegrir uma pessoa, aí já não faz muito sentido. Então, existiu esse processo. Infelizmente, esse câmera, né? O Renato Laranjeira, ele faleceu, né? No último ano, na verdade, um ano retrasado por conta da Covid-19. E esperamos que isso tenha servido de lição, né? Porque se você pega até no YouTube mesmo, pra ver os antigos domingões, os antigos pedidos da noite, você vê um Faustão bem mais bagaceiro, assim, um Faustão bem mais desnecessário, bem mais estúpido, né? Era um Faustão que, particularmente, ia ou não gostava. E até na própria Globo, ele teve esses momentos, assim, mais pros anos de cá, onde ele dava broncas ali no pessoal ao vivo. É verdade. Quando ele entrava no Switcher, né? Pra reclamar, porque aqui não tá funcionando tal coisa e tudo mais. Então, assim, às vezes é muito num tom de brincadeira, mas até que ponto é brincadeira, né? Até que ponto aquilo ali não é uma forma de você estar pressionando na TV aberta. Porque, às vezes, aquela pessoa não queria nem aparecer, sabe? Então, assim, é uma situação bem séria mesmo, que acabou pesando no bolso. Eu acho que, por isso, mudou muita coisa. Mas, por outro lado, é aquilo. A piada é boa, a brincadeira é boa, mas quando tá todo mundo rindo, quando você torna uma pessoa o alvo das risadas de todo mundo, aí você não tá rindo com ela, você tá rindo dela, né? E é isso aí que nasce o problema, ao meu ver. Com toda certeza. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Não faça pras pessoas o que você não quer que façam pra você. Então, hoje, a gente viu ali, durante muitos anos, um Faustão muito mais contido, um Faustão gostoso de assistir, né? Aquele programa bacana da gente ver. E não isso, porque isso realmente não é TV brasileira. Isso não é humor. Isso não é engraçado. Quando você pega pra zoar com a cara de alguém, a ponto de perceber que a pessoa tá desconfortável, não é humor, não é engraçado. Diferente, por exemplo, se a gente visse o câmera humilhando o Faustão e o Faustão rebatendo isso aí, beleza. Eu acho que a pessoa que humilha a outra tem que ser humilhada do mesmo jeito. Tem que ser olho por olho e dente por dente mesmo. Mas não foi o caso. Ele tava ali, zoando com a cara do trabalhador, o cara tava ali pra entregar o programa dele e ficou, claro, com medo de represália, ficou com medo de ser mandado embora, porque todo mundo tem, gente, medo de ser mandado embora. Com certeza. Você depende daquilo ali. Todo mundo tem boleto pra pagar, meu amigo. Exatamente, todo mundo tem boleto pra pagar. Ainda mais pai de família, né? Tem aí, não sabemos as condições que ele vivia na época, né? Pediu, ganhou essa indenização e é merecido mesmo. Acho que brincadeira tem hora. Quer brincar com alguém? Então fala ali pra produção. Olha, separa o humorista aqui, já deixa ele avisado que ele vai ser... Ou se você quer brincar com alguém da equipe, pelo menos você chega a combinar com aquela pessoa que você vai brincar. Olha, vou dar uma zoada aqui em você e tal. Verdade. Você quer? Concorda? Outra coisa, você tem a proximidade necessária com aquela pessoa. Intimidade mesmo, né? Intimidade, exatamente, porque realmente não faz sentido isso. Você utilizar o seu espaço ali pra ficar humilhando alguém, né? Então eu acho que foi bem pago, bem feito. Mas obviamente que isso foi coisa do passado. Hoje o Faustão já tá até aposentado da televisão, né? A gente viu toda a luta dele com a questão do transplante. E infelizmente o Câmara faleceu, perdeu pro Covid, né? Perdeu a vida pro Covid, assim como mais de 60 mil pessoas perderam aqui no Brasil a vida pro Covid. Mas fica aí, né? Essa atualização sobre esse caso aí que realmente é bem chato, né? De se falar. É verdade, bem chato, né? E deixa aqui nos comentários se você gostaria que fosse você, se fosse seu pai, alguém da sua família, que aí as pessoas vêm tacando hate na gente, né? De ai, mas nossa, tudo que ele passou... Gente, isso aconteceu antes, tá? A gente tá resgatando essa informação aqui porque realmente é uma curiosidade, tá? Respeito desse processo aí do Fausto, tá? Não temos, nós não temos mais tempo. Mas olha, obrigado pela sua companhia mais uma vez.